Vou colocar aqui no computador, então. Vou colocar aqui no computador, então. Mas pode ser o F8, mano. Aí vai até... Cadê, então? F8, 23, então. Tem alguma ação para jogo? Não, não. Bom jogo aí para todo mundo. Bom jogo, galera. Tô no Fudral. Vamos começar com o Recife Chief e o que que passa? Fudral. Vou fazer uma floresta e um Teader Wall bacana. Vamos lá na montanha. Vou fazer um goblizinho para o Spector Chief e passa. Fudral. Fudral. Torre de comando. Torre de comando. Pode jogar. Tô indo para o DRAW. Começando com... Torre de Carcuzana. Tô pagando 2 para... Talismando o impulso. Tô gerando verde e perdendo 1 para o crescimento virente na floresta. Ok. Tô passando. Tô passando. Tô passando. Tô gerando azul para ficar o TNN. Tô passando. Tô passando também. Tô passando. Tô passando. Tô passando. Tô passando. Tô passando. Tô passando. Tem resposta. Fui de novo. Tô batendo o Jefferson. Tô do Jonathan, né? Jonathan, Jonathan. Jonathan, tô tomando, cara. Já não passei. Leve, upkeep, draw Vou passar aqui, vou fazer Fazer costa de eva maia Duas manas aqui Sinete sime aqui Mais duas manas aqui Abraço Se fez, passei, pode jogar Dance rap Draw Tudo descendo Com mais óbvio, com o terreno do turno Valendo três, tomando um pra gerar vermelho Estou castrando na gila Tem resposta Tem resposta Estou gerando dois Uma branca Para a granite Tem resposta Passando No passo eu vou Se for até no passo Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado. O que que isso aí faz, cara? Toda vez que a criatura que um oponente controlou, estou pirado, o salão estiver sendo declarado com uma batante ou com uma batata. Tá bom. Coloca-se na mão, toma-se. Ok. Tem que ter que ter que ter. No e-terreno. Quebrou. Não. Só fazer. Deixa eu ver. Pode combater. Pode combater. Pode combater. Ele acessa. Estou atacando um aí. Tem que ter que ter. Segundo a mim. Não vou. Está perdido. Está tudo. Está tudo. Está tudo. Tem que ter que ter. Tem que ter. Não. Tem que ter. Não. Tem que ter. Não. Não. Beleza. Vamos lá. Vou pensar aqui. Trenhano virado. Vou gerar duas manos aqui. Cine aqui. Fazer um familiar com o Dilmonte. Fez Eu vou passar, pode jogar Vou dar um tap Vou encontrar algo Lendo o bolo Bota Eu estou pagando Cinco anos Usando preto, verde Azul Para usar e trazer a luz Para duas ou três coisas diferentes Se resolver, eu vou no verde Posso pegar um instante, feitiço, criatura e encantamento Um custo de três ou menor Exiga, posso jogar Por mim, parece Pegar Pega a Dereve Dereve Estou caixando a Dereve Se a Dereve entrou, tem o ATV dele Fez Cortar? Dois, três Deixa eu ver Quando ele entra com a criatura minha coleta Deixa eu ver se dá para ser combate Por mim, está entrando no teu counter Só estou querendo fazer combate Por mim foi Entrou, briga toda nova lá fora da Capuzana Vou desgirar ela Ok Vou então ir para combate Sem resposta Estou batendo No Curo No Rodolfo Triga na Gila Um Guerreiro Também no combate Está batendo Do M4 Aí vai ser Três Rodolfo Dois no Curo Triga no Dereve Estou desgirando o Bumar O Pântano E o Calisman Ainda no fim do combate Estou 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 perdendo Dois Alguém tem a resposta Para isso aí? Não Ninguém vai que dar a ação Com o L1 Calma Vou tirar o L2 aqui Tirou o L2 O Curo vai comprar uma carta Aí eu vou fazer o Scry do Traço Beleza Para baixo Vai lá E é isso Acho que não tem o que fazer Não tem o que fazer A carta que eu vou destapar As criaturas recebem ímpito E o Felipe atropela Eu vou começar a Vou voltar para o combate Vai entrar mais dois Beleza? O Trigger está na pilha O Trigger está na pilha Ele paga a habilidade É isso É isso Para ver a habilidade Eu tenho um Trigger Dar uma gira na pilha Enfim Para ver a habilidade Eu vou destilhar minhas criaturas Atacantes Elas recebem ímpito Atropela E lifelink Até o final do turno Tá Então peraí E eu jogo um rodando de combate adicional Tá Fechou O que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte Eu vou tentar dar um trovão Exilando o montrônio da minha mão No seu delego Três de dano Então o Neclego é saco ficando montanha não É isso mesmo? É saco ficando montanha Rapaz assim Vê só Não é por nada não Mas se tu fizer isso Tá, tá Feito Na na gira ou na delego? Beleza Beleza Três de danada neve Eu vou mover pro combate Tô seguindo pro combate Ok Tô batendo Trigger dela Vai entrar mais dois Tô indo pro corpo Com todo? Com todo Tá indo três, quatro, cinco, seis, sete Eu vou ganhar cinco de vida Feito isso ou tá passando? Ok 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 Tá indo pro? Uhum Na gira é dois, três Na gira é dois, três Tu pode tirar ali de cima da ficha só um instantinho pra eu Tô aqui, eu tô aqui, eu sei problema Suca aí Embaixo do link dele deve ser clicar ali Dá pra você ver, ó Passa o mouse ali Ah, pode É até melhor porque a minha tá em japonês E é o Fame e com a Madeleine Aí Ó, dá pra ler alguma coisa nela Depois que eu comprei foi que eu vi que é Achei ela muito bonita na liga Ao vivo ela é horrível Sério? Não gostou não? Gostei não De quadra muito escura, tá ligado? Ah, tá ligado Aí como tá em japonês, aí Os hiragãs e os katakana são bem fininhos Tô fazendo um tomador de tempestade E vou passar Eu tô fazendo um tomador de tempestade Pronto. Pensando, pensando, pensando. Duas manas aqui, na real. Vou fazer uma rosta lente aqui, botando a costa, tá bom? Uhum, tá bem, tá bem. Pode jogar. Pode virar. Pode jogar. Pode jogar. Lente do túnel. Uma coisa ilústica. Ou o kit check. Ou geralmente qualquer força contra um artefato. Paga o que vira. Vou pagar três manas. Quero baixar o Face Prater. Face Prater. Se for, eu vou encaminhar para o bate. Vai. Vou responder. Estou gerando uma vez, meia, uma vez. Estou dando uma pira catártica na gelo. Estou gerando. Estou gerando. Estou gerando. Estou gerando. Vou pagar um. Estou tentando me dar um... Estou com isso. Ok. Eu vou... Vai responder aí, Rodolfo? Você vai fazer alguma coisa? Não, não tenho nada. Vou responder uma vez. Estou com isso, então. Duas manas. Fazer os crimes do traço. Colocar embaixo. Lente virada. Deixa eu ver. Calma aí. Estou dando uma espéuquice, né? É. Que merda, hein, cara? Tá. Vou gerar mais duas aqui. Fazer os caras de novo. Vou comprar o carro. Estou fazendo o meu círculo. Eu não compro, não, galera. Estou tentando bater. Sim, sim. Então, vamos ver lá aqui, tá? É uma Féria de novo, vai pra lá. Beleza. E pode fazer o seu jogo, hein, cara? Entrando no combate. Eu estou batendo... 1 no pôno. 6 no rodouço. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Aí vai entrar mais uma... 3 de comandante, né? Isso, isso. Eu vou organizar assim. Tem... 3 tokens. Aqui. E 4 tokens aqui. Aí os 4 tokens que vão entrar, vão bater no... Jonathan. 4 tokens, o barrão. Isso. Eu vou parar 2 aqui, cara. Beleza. E vou tomar os outros 2. Trigger, facebreaker. Eu vou gerar 3 tesouros. Beleza? Virei. Beleza. Vou... Quebrar... Vou pagar 3, tomando 2. E 2 tesouros. Vou ativar a Nathilão. Ok, beleza? Por mim, aqui. Eu vou virar aqui. Vou para o combate. Eu estou batendo... 1... E 1 guerreiro. No curo. Não. Bate só com esse no curo. Vou bater com a Nagila. No Rodolfo. Mais 2. Mais 3. E 1. 2. 2. 2. 3. 1. 2. No Rodolfo. Vamos ver o terreno. Mas sim. Está em 1, gente. Estou fazendo uma vez. 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 Vê o sapato. Beleza. Feito, azul. Tô dando meu palminado antes. Buscar uma criatura com poder, com custo igual a uma, mais o dela. Deixa só eu ver o negócio aqui, tá? Beleza, beleza. É, por que eu tinha assim, né? Beleza, beleza. Oi, oi. Caralho, deixa eu ver isso. E aí, você tem um negócio aqui, você coloca a minha vida, tá? Ah, tá bom. É quatro, cinco, oito. Buscando aqui um gato, um patasmanórico. Dois, um, toda vez que desviro, eu posso pegar a coisa pra cá. Toda vez que eu pônei, eu vou tirar a mágica, qualquer lugar que não seja na mão. Eu vou colocar, se dá pra cá, ele vira aí, ele se torna bloqueado. Beleza. Deve, eu vou marcar mais, mais um, por causa do meu ponto. Vou colocar aqui. Dois, três, um, dois. Três, dois, três, dois. Três, dois, dois, três, dois. Três, dois, dois, dois. Não tem nada, já que eu tinha. Três, dois, três, dois. Três, dois, três, dois. Três, dois, dois. Vou tirar duas manas aqui, na real. Vou dar uma pesada, dá rápido? Beleza, beleza. Deixa eu ver, deixa eu ver, quando eu penso. Quase, quase. Tá. Duas manas, vou castar um abrir o arsenal. Eu vou coibar uma parte de aula, vou equipamento no meu deck, eu revelo e coloco ele na mão. Depois eu embaralho o deck. Pode resolver? Por favor. Vou pegar a repugnação veloz. Opa, parece que alguém colgou, hein? Um, dois, três. Pode falar aí o... Volta três, um, dois. Três, um, dois. Você vem pra mão. Vou fazer o seguinte agora. Fazer duas manas? Fazer, na verdade... Três, manos. Vou fazer um solve the equation, cara. Vou pegar o deck pra uma instantânea, um card de feitiço, vou revelar, colocar na minha mão e embaralhar o deck. Posso fazer? Pode, boa. Vou pegar o meu formato pra minha mão. Show. 1, 2, 3 Pode cortar 2, 1, 3 2, 1, 3 O meu fórmio vem pra mão Vou fazer Vou colocar o azul aqui Vou botar o tronco Sacrificar a verde Vou dar o meu fórmio pra 2 Eu tô tentando Tentar um legate Manda link né É, manda link Desculpa Tá Tá Azul Vou dar um espelho Só avisando Beleza, beleza Resolve Só avisando que provavelmente agora ele não volta Ele não tem mano a branca não pra descer Eu vou dizer agora Não tem mano Deixa eu pensar Deixa eu pensar aqui E aí cara Fólica Vou fazer Ok Aí pode jogar Vou desvirar É, provavelmente agora a gente perdeu né senhores Infelizmente não Não tem como Ó Vou fazer o secretário Faz o número limite 3, 2, 1 3, 2, 1 Não chegar a perder Porque assim Eu não tenho como Fazer O secretário Porque o que ele tá escovado né Eu vou fazer Eu vou perder 2 Eu vou dar um probe No Jonathan Tá bom Vai bloquear aí Se eu bloquear Deixa o botão Vai tomar mão Tá Eu vou bloquear o tour então E eu vou dar um probe Pronto Bloqueado Beleza Pode entrar Pode Tá bloqueado Isso 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 Certo Isso Ok Beleza Quer botar Eu posso Não Não, não Tranquilo Tranquilo Essa risada É Mas ele tava combado Já tava na Estava na cara Já né Que eu tava combado Mas É que o homem tem O homem tem ele Mais O homem tem como ele Mais Tá Vai atacar ele Eu vou Claro Tá matando todo mundo Não, não Aqui é ele Estribui 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 Porrada Eu vou Quebrar 2 Aqui Um azul e uma branca Beleza Vai jogar Marien Chau Show Só que é o seguinte Ele tem o Falai Então ele é de todos os tipos Aí toda vez que Um jogador Um oponente Um oponente Minha Ou em mim Ele tem que pagar uma mais Se não mais Que é anulada Eu vou tentar Intaminhar Pro combate Tá Bom Para ele combate Eu vou bater 2 No Rodolfo 1 3 Também Rodolfo 3 Deixa eu ver aqui Tá indo Nagila Brani e Caracara No Rodolfo Já aguenta Eu tirei 2 mais 3 Mais 1 É 6 Tá indo 10 No Jonathan 4 Deixa eu ver aqui 10 12 Vai entrar 12 Cara eu não entendi Como que você não ganha ainda É porque ele não Calma Calma Ele vai fazer 3 Ele faz mais tradicional Cara É 12 Eu não sei qual a conta Que vocês estão achando Que ele não vai ganhar ainda Serão 12 Total né 12 no Jonathan E 10 no 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 Bud Beleza Vou bloquear Vou bloquear 3 2 Vamos bloquear 3 E tomar 7 É isso Tá vindo 12 Tá vindo 10 Ou 10 12 12 Vou bloquear 3 E tomar 9 Toma 9 Aí morrem 2 só Né Ele é 2 Ele é 2 Sim Pronto E o Guru bloqueou o moçol Né Isso Tirei 9 Eu vou criar 3 tesouros Eu vou quebrar Pagar 2 aqui Tomando 1 pra gerar vermelho E quebrar 3 tesouros pra o Jonathan roda no combate adicional É Acabou Eu tenho 1 Eu tenho mais 2 combates Fora esse É muito dano Só trazer o jogo Mas foi bom Foi bom Eu ia vir terreno Caralho Eu tenho certeza Tem 32 terrenos Agora eu não me copo Olha pro jogo galera Bom dia a todos Valeu 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 Eu tenho mais Eu tenho mais